e começando mais um vídeo por aqui eu sou a Tami e eu sou Ricardo estamos em Santa Tereza aqui no Peru galera e para quem viu o último vídeo viu que estávamos na Laguna Humantai e comentamos que iríamos para fazer umas termas e tal não é as termas que tem aqui nessa cidade mas são umas termas incríveis que tem aqui e só atualizando vocês ligeirinho gente cortei o cabelo trocamos os freios da Dorinha para as passilhas de freio deu maior do BO e tal mas deu tudo certo isso não gravamos para vocês e também não gravamos a vinda até aqui na cidade de Santa Tereza porque pegamos chuva pegamos estrada ruim construções nossa horrível gente horrível perdemos até um pedaço da Dorinha depois a gente vai mostrar para vocês deixa eu mostrar agora já aqui a gente olha como é que está o estado do carro e aqui perdemos esse acabamento aqui ó buraqueira não sei já estava com os engatzinhos quebrados né mas acabamos perdendo essa parte do carro e aqui em Santa Tereza ela fica muito próximo do Machu Picchu gente já estamos muito próximo em torno de quantos quilômetros também 20 quilômetros da cidade de águas calientes que a cidade base para subir o Machu Picchu então daqui alguns dias a gente vai estar indo para lá hoje a gente vai ficar por aqui Santa Tereza vamos conhecer as águas termais que a gente falou para vocês que são incríveis então hoje vai ter água termal aqui no vídeo e daí nos próximos dias a gente vai estar indo até a hidrelétrica que fica próximo aqui né isso a gente vai na hidrelétrica de carro que dá 8 quilômetros e depois dá mais 10 quilômetros de caminhada 11 caminhando até águas calientes a gente pegou um hotel lá para dois dias um hostel lá para ficar lá para aproveitar bem a cidade fazer Machu Picchu com calma e trazer maiores informações para vocês isso já vai ficar para o próximo vídeo provavelmente essa caminhada até águas calientes porque a gente vai fazer da forma mais barata Machu Picchu é são quatro formas para chegar a Machu Picchu mas isso a gente vai contar para vocês nos próximos vídeos e hoje está esse dia maravilhoso lindão faz tempo que a gente não pega um dia assim geralmente sempre chuva de manhã aí às vezes no final da tarde abre um pouquinho hoje amanheceu com esse solzão né então vamos preparar o nosso café da manhã agora para depois seguir para as águas termais isso aí gente falando do café e deixa eu só falar mais uma coisinha para vocês e eu quero opinião sincera de vocês todos nós que sabe que o nosso carro se chama Dorinha sim é um nome feminino com muito orgulho porque a Dorinha Aventureira do desenho ela é muito guerreira né exatamente por isso Dorinha né por causa do filme Dorinha Aventureira isso aí teve um infeliz aí que comentou que eu não poderia dar o nome de mulher para um carro porque se porque a gente é um casal aí o homem tem que tipo prevalecer e ele tem que dar o nome de homem para um carro eu achei a maior da imbecilidade dele que machista né machista ele falou assim que se fosse duas mulheres beleza dar o nome de feminino para um carro cara é gente assim ó eu prefiro que saia do canal e vá para pqp é como se a masculinidade do Ricardo vai ser interferida se chamar o carro de Dorinha não cara é a nossa Dorinha velho eu vou pintar de rosa quando chegar no Brasil quem concorda dá um like não rosa também não né não vou para não não tão não precisa não precisa ela é mas não teria nada a ver não teria nada a ver exatamente mas não precisa né eu não gosto muito de rosa não então tá bom vamos fazer nosso café só esse desabafo aí e deixa um comentário para esse nosso querido seguidor que falou essa besteira para nós e olha só que delícia a gente ficou para o nosso cafezão aqui ó fiz uma panquequinha de ovo com queijo e abacate recheada com abacate é temos muito abacate que no vídeo passado a gente comprou no vídeo passado a gente não gravou ontem Ah é verdade ontem ontem não é verdade a gente comprou cinco abacate seis abacates e mais uma penca de banana por 10 reais gente muito baratinho barato barato e deixa eu falar uma coisa para vocês a cidade aqui ó olhando assim ela parece bem pequenininha mas ela tem 15 mil habitantes é um povoado não tão pequeno gente e aqui no meio das montanhas e então é isso aí vamos tomar nosso café e assim ó tá 23 graus agora também porque a gente tá uma altitude já mais baixa do que a gente eu acho que faz alguns meses que não chegaram tão baixo então 1550 metros de altura eu acho que desde a Argentina que a gente pegou lá saiu de Mendonça para lá uma marca que começamos a subir lá Tiocara aquela região a gente não tava tão baixo que nem aqui porque ela também era dois e pouco três mil e poucos metros de altura Atacama 2600 isso é verdade é faz tempo né vai ser mesmo e tá bem quente não sei se vai ser muito bom experiência nas termas hoje porque a gente esperou que ia tá meio friozinho mas não tem problema a gente vai aproveitar do mesmo jeito é hoje deu um diazão aí mas faz parte né gente agora vamos tomar uns café e vamos partir para as termas isso aí colo camaiu colo camaiu colo camaiu e vamos lá eu vou ir eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou E agora a gente pegou um atalho aqui para chegar nas termas porque as chuvas destruíram a estrada aqui e olha só a força desse rio aqui gente a gente espera que a cor d'água não esteja que nem do rio é meu Deus mas eu acho que elas brotam de nascentes né, essas águas é tudo das chuvas dos últimos dias né e galera assim ó o GPS manda por um lugar e lá num a sorte que a gente passou por uma menina de bis que ela explicou a gente tava indo na verdade ainda né, deixa eu esperar o caminho passar lá dentro que a gente vai contando para vocês, ela explicou que lá para trás onde é que seria o acesso principal também o rio comeu a estrada que nem aqui, aí então assim para achar as termas aqui se você vir para Santa Tereza que vai para Machu Picchu procure o colégio, procurando o colégio da cidade que é o único da cidade você vai chegar então o colégio pega a direita e vai reto aí vai ter já estrada certinho e vamos passar aqui do lado do rio o colégio fica perto da praça principal também né isso aham, daí aqui agora vai dar nas termas e parece que os preços das termas lá são 10 sólidos por pessoa e funciona das 6 da manhã até as 11 e meia da noite então eu também estou pensando que a gente vai entrar agora que agora é 10 horas, 10 e meia e vamos ficar lá, a gente faz almoço lá talvez, fica até mais tarde, a gente pega de noite né é, porque agora está quente né eu falei para a gente fazer umas boiazinha para descer no rio aí ó caramba, olha isso aqui está violento o negócio né falei né, vamos comprar boia também de caminhão para descer no outro rio quando a gente continuar por aí e gente, as termas são bem pertinhas do centro da cidade, dá uns 5 quilômetros só que a estrada é meio ruim né é, a estrada é ruim assim ó marca 20 minutos dá mas vem com qualquer veículo também né aham e assim ó, se aumentar a força da água a gente fica sem estrada que eu estou achando é claro tá, violenta esse rio aqui do lado e a gente está pensando em dormir aqui nessa geralzinha, a gente lá atrás tinha uma parte mais alta né, bem mais alta que o rio e interessante, uma estradinha e tal, acho que dá para fazer almoço, ficar lá de boa também é porque a nossa entrada para Machu Picchu daqui dois dias e dois dias aí a gente vai ter que matar um dia a tempo por aí vamos ver pois é mas vamos lá que estamos quase chegando chegamos aqui então nas águas termais de Cocalmayo e aqui tem alguns comércios também, restaurantes ó e tem até hospedagem aqui ó, hospedagem de La Playa wi-fi, ah e camping também, interessante e vamos ver se realmente é 10 solis por pessoa a gente já fala para vocês também vamos tentar voar o drone ali se a gente pode ver com eles uma coisa que tem muito aqui é tuc tuc gente nossa a gente vê tuc 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 cutecanto e biquinim colocado e agora vamos ver se é aquele expectativa ou realidade nossa caraca velho a água é bem limpinha e eu estava vendo sobre algumas águas termais aqui no Peru elas não são limpas assim não elas são meio sei lá não sei característica barrentas inclusive ali em águas calientes que vai para Machu Picchu também não é tão bonita quanto essa água aqui e essa aqui falam que é uma das melhores aqui do Peru porque a água é bem limpinha mesmo a gente já está vendo aqui galera e realmente é um espetáculo tá e lá fora tinha pouco carro mas aqui tem bastante gente aproveitando talvez as vans em turismo tragam as pessoas né e são quatro piscinas bem grandes com diferentes temperaturas isso vamos ver se tem alguma uma placa que pó da temperatura acho que não fala né mas olha só a água gente vou mostrar aqui ó que top e vê se está quentinha bem quentinha bem quentinha bem gostosa e essa parece ser um pouco mais funda ela já parece ser um pouco mais rasa e assim ó tem um pouquinho de fuligem claro porque tem bastante vegetação né vegetação né mas isso não quer dizer nada né a água está limpinha e o que é bonito aqui também fica bem imerso nesse vale aqui né no vale né olha só tem umas cadeiras com sombra aham bem legal lugar aqui bem bonito mesmo muito legal realmente para relaxar e pode trazer o lanchinho só não pode bebida alcoólica dentro da piscina mas fora pode também e aquelas fontes lá será que é água gelada? água gelada tá bacana água fria cold water olha só gente essa aqui e essas águas termais aqui são naturais brotam da terra aham das rochas e são medicinais também né é dizem que são medicinais olha lá tem mais bestiário também ó olha não é sauna lá eu acho é sauna agora é sauna porque tem né olha duchas que massa lá ó olha aqui também amor aqui é quente ó que vem das piscinas na verdade né aham aquela lá eu acho que vem do mato talvez é aquela é gelada tá marcando na plaquinha lá né ah tá e galera olha só as montanhas que lindo lá tem uma cachoeira bem lá no fundo é verdade ó e aqui tem a placa também das águas termais coca maio coca maio que legal gente lugar legal demais e vamos entrar em qual? vamos ver essa aqui deixa eu ver a água como é que tá essa aqui essa aqui já não é tão quente é boa porque... uma temperatura bem gostosa é porque agora já não tá tão quente tá quente na verdade então pra entrar vai ser mais agradável né vai ser de boa né e eu acho que quanto vai para cima mais quente talvez vamos deixar nossas coisas na cadeirinha vamos lá e agora a tamizinha vai entrar aqui na água vai ser nossa cobaia mas tá quente né cara e é bom que tá ventando bastante então vai ser muito boa e eu acho que quanto vai para cima mais ué essa não tá tão fria ela tá sem microfone ela tá quietinha olha que água ela tá de castigo gente nossa olha a imagem não dá pé? olha só gente que delícia realmente tá vó A CIDADE NO BRASIL 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 PASSA BATIDO, NÉ? VAI PARA HIDRELÉTRICA FAZ O PASSEIO DE TREN É, VAI DE TREN O VAI A PÉ, NÉ? ATÉ MATHU PICHO MAS EU ACHO QUE VALE A PENA FICAR UM DIA AQUI NA CIDADE NÉ TAMBÉ? AH, SIM, PELO MENOS PRA APROVENTAR ESSA SUAS PISINAS, NÉ? SE TEM UM POUQUINHO DE TEMPO, NÉ? ACHO QUE VAI A PENA VAMOS VER ESSAQUI COMO É QUE TÁ É, JÁ TÁ UM POUQUINHO LÁ E TÁ BEM GOSTOSA, NÉ? AH, JÁ GOSTOSA Ó, LÁ TÉ TÉ SOMBRA PARA FICAR, Ó PERO DA JAGUATÍRICA LÁ É UMA LONDRA É UMA LONDRA É UMA LONDRA E É UMA TONALIDADE EU ACHO QUE É PELAS ROCHAS EMBAIX, NÉ? QUE É UM ESPETÁCULO, GENTE OLHA SÓ E FOI ESCUPIDO ASSIM NAS ROCHAS, NÉ? FICOU BEM LEGAL OLHA AQUI, DAQUELA QUENTINHO DEVE SAIR ÁGUA QUENTINHO OLHA QUE CARA, MUITO QUENTE AQUI É? OUTRA ENTRADA DE ÁGUA QUENTIDA DEVE SAIR DAQUI, Ó AHAM AQUI ESTÁ ESCORRENDO É AQUELA PICINA ALI, NÉ? AH, SIM, A DE CIMA MUITO QUENTINHO QUE MASSA UU, QUE VISÃO TOP AQUI TAMAS FOTOS AQUI PRO NOSSO INSTAGRAM HAHA 2 MIL ANOS DEPOIS, SAINDO DAS TERMAS DEFINITIVO? NÃO, NÃO DEFINITIVO A gente vai almoçar porque a Tami foi ali antes pegar a GoPro Pra fazer aquelas imagens belíssimas debaixo d'água E ela viu que é 15 solis o almoço por pessoa Que vai em torno de 18, 19 reais Então pra não cozinhar no sol agora A gente vai almoçar ali fora Aí volta aqui pra pegar as termas de noite E depois a gente vai achar algum lugar pra dormir Também queremos mostrar pra vocês como é a nossa cama Faz tempo que a gente não mostra E esses dias uma seguidora comentou ali que ela nunca tinha visto e tal Então a gente vai mostrar arrumando a nossa cama também E vamos lá então Olha que bonito de jogar O lugar aqui é espetáculo E agora são duas horas da tarde né Duas horas, a gente chegou às dez e pouquinho Acho sim Dez e meia por aí né Quatro horas já aqui dentro Estamos todos enrugados gente Já a mão mesmo, olha aqui Vamos ali almoçar E viemos aqui fora pra almoçar meu povo Mas olha só, fui lá ver o carro Botar o drone lá E o pneu aqui tá com 10 libras Ou seja, furou Furou o pneu Não tem um minuto de paz Meu Deus do céu gente Ultimamente a gente tem que mandar se vencer Porque tá complicado o negócio Tá triste né E gente, aqui ó Uma moção aqui ó 15 soles que vai dar 20 reais Ele... O teu pegou o que? Um lomo saltado? O meu é lomo saltado Que é tipo uma carne refogada Tem tomate, cebola roxa, pimentão Vem umas papas fritas Arroz Bem gostoso Eu já experimentei Que é um prato típico aqui do Peru Isso, e eu peguei um titiarão de truta Eu comi ontem Só que ontem a gente não gravou E era uma visão incrível Lá onde a gente foi né Ah sim, realmente A estrada de ontem era muito bonita né Isso, só que tava mexendo e tal Mas enfim Aqui ó Truta frita Batata O arroz Tomate E abacate É, o titiarão nada menos Nada mais é que é a... Que é a... A carne cortada né Sim Que é tipo um prato completo Frita Isso mesmo E uma delícia ver se tá bom o teu Bueno Bueno, bem temperadinho Bem suculento E eu tô pensando gente Se eu vou trocar esse pneu hoje Vamos achar uma borracharia Ou deixamos pra amanhã Eu tenho conversor ali pra carregar E... Não sei, vamos ver o que a gente vai fazer depois E a trutinha, como é que tá? Uma delícia Boa? A de ontem tá melhor Muito boa A de ontem tava muito... É... Sequinha né Essa também tá Tá também Hum, tá bonito esse prato aí gente Tá top Olha isso Hum, que delícia E barateza né Os dois almoços por 40 reais Meu Deus, é muito barato gente Mas é mais barato a gente comer fora Do que comprar as coisas no mercado Que... Que tá quente agora Que tá quente pra cozinhar nesse sol quente Ninguém merece né Não E como vocês podem ver aí na estrada Já escureceu por aqui meu povo Fomos lá pras piscinas Aproveitamos mais um monte Já são seis e meia da tarde Choveu Choveu Ah, tá uma delícia gente Não queríamos sair né Não, só que como Tipo assim A iluminação não tava boa de noite A gente nem gravou tá Porque Tinha umas luzes de led lá Mas algumas eles acenderam Outras não Então não Ficou claro pra galera aproveitar Chegou muita gente né Tami? Sim, verdade Muita gente mesmo de dar a trilha sangantai né É, pelo que a gente entendeu Algumas guias eles param aqui É... No terceiro... Quarto dia aqui E amanhã eles vão chegar em Machu Picchu Legal, aproveitando bastante o pessoal ali também Bastante gringo né Estados Unidos, França Nossa, a gente viu muita gente de fora Muita gente de fora mesmo Agora a gente vai achar um lugarzinho aqui pra nós parar galera Pra dormir Tudo bom aí E daí a gente vai mostrar pra vocês Eu já tive que encher um pouco a luz do... A luz não, o pneu do carro Ele esvaziou bastante Eu tenho... A gente tem um compressorzinho ali que já demos uma... Uma calibrada boa É verdade né Eu acho que aquele ponto... Uh, olha esse dono gente Meu pai amado A gente chega ali e vai mostrar Arrumando a cama pra vocês E é um prego tá Um prego ou um parafuso que a gente viu ali no carro Que destruiu ali Destruiu não, furou né Mas a gente resolve E aqui é sim meu povo Agora a primeira coisa que a gente faz é colocar os blackouts na frente da Arpini Já estão colocados aqui A porta lateral Eles aprofundam pra ficar escurinho E também térmico né Térmico, tanto pra calor, tanto pra frio né Então é isso aí, primeiro passo E agora o segundo passo é colocar o meu banco pra frente Eu rebato ele Coloco as mochilas dos nossos equipamentos E roupa suja aqui no banco Que esse é o banco que a gente não usa E vou subir a extensão dela aqui ó Subi a extensão aqui tem um calço né Que a gente coloca aqui e apoia E daí eu preenso com o banco aqui agora Vai ficar mais firme Vai ficar bem firme Vai ficar bem firme galera E assim ó Como a Tami é um pouco menor que eu Ela não quis uma extensão dessa Ela falou que não precisaria Ela joga os pésinhos um pouco pro lado Esse banco que fica um pouquinho pra frente também Até porque daí esse aqui Peraí que apagou a luz aqui Deixa eu acender de novo Até porque esse banco do Ricardo aqui Ele fica livre à noite Então assim se der alguma emergência Tiver que sair do lugar às pressas O Ricardo só pula pra frente Tira o blackout e vamos E também aqui é o meu banheiro Então quando eu preciso xixi Eu pulo pro banco da frente E faço xixi Com urinalzinho no galão né Com o nosso urinal Esse galão aqui ó Galãozinho Isso mesmo Então a gente prefere deixar Esse formato que pra nós É tranquilo Tá perfeito né É Ó a gente coloca esse pedaço do colchão aqui E agora a gente vai mostrar a parte de trás Vamos lá Segundo passo é aqui atrás Jogar os colchões Dividir eles pros lados né É Uma outra coisa que eu ia falar A gente faz em dois esse processo Que fica mais rápido Mas como eu tô gravando Eu também tô fazendo sozinha agora Mas é muito tranquilo gente Só segura os travesseiros Aqui pra mim Ó eu boto um pra cá E esse vai pra cá ó Isso aí tem um saco de dormir E uma coberta ali também É aqui tem um saco de dormir Que a gente não tá mais usando agora Tipo os últimos dias Ó o pijaminha da Thumb Meu pijaminha que fica aqui E essa mantinha aqui ó Isso Eu vou jogar ela pra lá Esse aqui eu vou tirar Pra vocês verem como fica bem aqui Ah fica bem grande gente Isso é geralmente Essa é a nossa cama A gente tá tão acostumado Que a gente dorme melhor no carro Do que quando a gente pega Agora o bim-bim Não com certeza A gente tá bem acostumado mesmo E hoje sim A gente saiu então ali das termas Ficam logo ali Aqui na frente Naquela luzinha lá Ali fica as termas E a gente veio A gente tinha visto durante o dia Esse espaço aqui né Pessoal vamos dormir aqui Que é bem de boa Ó daí a gente só coloca agora Os travesseiros Peraí deixa eu pegar aqui Que nós estamos Um bagunçado em dois Gente gravando é difícil Ó o travesseiro do Ricardo O meu que rasgou a fone Aí assim ó Tem gente que acha que Ah é muito apertado Não conseguiria A gente também no começo A gente se batia bastante Quando se virava né Mas agora a gente acostumou De um jeito galera Que meu Deus E daí o que a gente faz Agora aqui ó Quando é calor Deixa eu botar isso aqui pra dentro Isso aqui vai lá no banco da frente Que ele não tá mais usando Ó Esses aqui são os blackouts da Arpini Aí a gente só faz isso aqui ó Eles tem uma telinha mosquiteiro junto ó Então a gente abaixa aqui ó Nessa regulagem aqui Ou até mais aqui Opa soltou E fica assim A janela aberta Com a telinha mosquiteiro E o blackout A noite tá com frio Só puxa o blackout pra cima Não precisa nem puxar a janela Isso Porque tem calinha de chuva também Então a gente deixa um pouco A janela aberta É Geralmente até um pouco mais Do que tá ali né Geralmente um pouquinho mais aberto Depende do lugar também né Quando a gente pega muito frio Geralmente deixa as quatro Na altura da calinha né Quando tá muito quente A gente deixa na frente A altura da calinha E a de trás a gente deixa na metade Mais ou menos né Isso E blackout da Arpini Galera que tem cupom de desconto 5% de desconto Só chamar eles lá E falar que vieram outra vez da gente 5 não 10 né Não sei se 5 é 10 agora É 10% É vê lá com eles Que tem desconto Vamos fechar o carro Porque tá entrando Os bichinhos da luz Meu Deus do céu Fecha aí então Vamos lá A gente já mostra deitadinho pra vocês Escovar o dente primeiro Sim E é isso aí povo Já na cama Já estamos acomodados E essa noite tá fazendo calor né Calor Faz tempo que a gente não pega calor gente É porque eu acho que a gente tá Tempo também não muito Baixo né Altitude O tempo baixo Não A altitude da cidade Altitude é A gente tá 1500 A gente tá 1500 né A gente sempre tava acima de 2 Acima de 3 Acima de 4 E agora a gente tá 1500 Mas a noite passada tava um pouco melhor né Tá Tá mais abafado Acho que vai chover de novo Pode ser A gente nem mostrou pra vocês ali galera Quando escureceu Mas devia ter filmado um pouquinho né Só pra mostrar Mas a gente ficou na água direto Depois saiu do almoço ali Ficamos na água Daí choveu A gente esperou escurecer Daí Só que daí não ficou bem Iluminado Eles ligaram só umas luzes do lado Não ligaram em cima das piscinas né É E tava bem cheio né Muito cheio Chegou uma galera da trilha assim Imagina que relaxante né Caminha o dia todo Depois vai nas águas termais ali Nossa muito bom A gente foi relaxante pra nós Porque saímos do carro Sem fazer nada E fomos pra lá É A gente ficou quase Hoje Batemos o recorde de ficar na água termal né Meu Deus Agora voltou acho Tava tudo em lugar Tem coisa que vai demorar uma semana Pra me achar Galera Então espero que você tenha gostado desse vídeo Então se você gostou Curta, comenta e compartilha E não deixe acompanhar As nossas histórias E o próximo vídeo partiu Machu Picchu Picchu Machu Machu Picchu Não tem tempo que estudar ainda Tchau Deixa o like Tchau Música Hope they won't.